E essas pautas que estão sendo colocadas no projeto requerem que seja mudado o nome do projeto, porque não tem mais nada a ver com fake news. É praticamente um projeto de ressuscitar a Rede Globo e acabar com esse movimento de migração para o YouTube. E isso vem justamente... Olha o que o canal de esquerda está dizendo. É um projeto para ressuscitar a Rede Globo e parar com essa migração para as redes sociais. É um projeto que vai tentar reavivar a Globo. De PL, quem está criando isso, é problemático. É problemático tudo isso. Olha só. Vou botar esse vídeo aqui e a gente vai debater sobre esse vídeo. É um vídeo, olha só, da esquerda, o canal 247, ou seja, totalmente esquerdista, totalmente nulista. E eles falando sobre isso. E aí eles colocam pedaços, cortes, de vários outros youtubers de esquerda também falando sobre isso. Olha só que interessante. Porque é um tema muito complexo e tem muitas pessoas que defendem legitimamente, né? Mas vamos falar então do chamado PL 2630, o PL das fake news, né? Florestan, esse caso provocou uma revolta nos comunicadores progressistas, né? Olha, para aí. Eles divulgaram vários vídeos, inclusive eu quero rodar alguns. Essa PL causou uma revolta entre os comunicadores progressistas. Você está ouvindo? Então os progressistas também são contra essa PL 2630. Os progressistas também, os esquerdistas também estão contra. Então se nós conservadores somos contra e os progressistas são contra, quem é a favor? Quem é a favor dessa PL? Quem vai se beneficiar se os esquerdistas, os progressistas são contra? Se os conservadores são contra? Então quem está puxando para esse negócio passar? Batendo forte no Orlando Silva, dizendo que o Orlando Silva está trabalhando para favorecer a Rede Globo. Por quê? Porque essa lei visa também criar um fundo, um fundo que suga recursos da internet, da publicidade digital, e financia o chamado, entre aspas, jornalismo profissional. E aí, evidentemente, quer dizer, a maior cota desse fundo, não por fazer jornalismo profissional, mas por ter o maior poder de pressão, iria para a Rede Globo. Então há uma revolta entre os comunicadores que podem, inclusive, fechar os seus canais, porque o Orlando Silva, na visão desses comunicadores, estaria trabalhando para tirar o dinheiro do pequeno comunicador e concentrar na Rede Globo. O Orlando Silva está colocando coisas nesse projeto que são absurdas para favorecer a Rede Globo de televisão, para favorecer a mídia profissional. Vocês viram o Orlando prestando entrevista para a Globo? Todo dia ele está no Jornal Nacional. Está deslumbrado, parece um ator de televisão. Tratamento VIP para o Orlando Silva. Sabe por quê? Porque ele está embutindo nesse projeto coisas lamentáveis. Por exemplo, as redes sociais vão ter que pagar a grande mídia por conteúdo divulgado. A grande mídia. Ao jornalismo profissional que agora ele tanto bajula. No caso, o Brasil 247 não é, para eles, não é jornalismo profissional, o DCM não é, a Revista Fórum não é, a mídia independente não é, o Clique Política não é, o Plantão Brasil não é, o canal do Roniteles não é, o canal do Joaquim Santarém não é, eu estou falando aqui de companheiros, o canal do José não é, o Carlito Neto não é. Então eles vão tirar dos pequenos para os grandes. Talvez quem está aqui nos acompanhando... Aqui nós vimos, por exemplo, eles colocando cortes de canais, de pessoas de esquerda, progressistas, dizendo que o rapazinho, o deputado que criou essa pele, dando entrevista todos os dias na Globo, e que ele estaria beneficiando a Globo. A Globo estaria se beneficiando dessa PL. A grande mídia estaria se beneficiando dessa PL. Os pequenos canais, nós teríamos de pagar a grande mídia pelos conteúdos divulgados. Ou seja, você começa a entender. Quando você sai da bolha e você começa a pesquisar, você começa a conversar com pessoas que pensam diferente, é bom, às vezes, assistir sim canais de esquerda para entender o que eles pensam. Porque você sabe que o pessoal de esquerda não sabe como nós pensamos. Eles entram e falam várias asneiras. Por quê? Porque eles não prestam atenção em canais de conservadores de verdade. Então, a gente precisa estudar, também pesquisar, às vezes, canais de esquerda para poder entender o que eles falam, para poder saber debater com eles. Então, você vê, eles mesmos, os canais de esquerda são contra. Os canais de direita são contra. E quem é a favor? Vamos lá. Na frente, daqui a alguns meses, não vai ter mais a nossa companhia, talvez. Você sabe que eu acho que a gente até sobrevive, Flores. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente tem tamanho... Desculpa te cortar aqui, é o seguinte. Obviamente, TV 247, Brasil 247, com muitos jornalistas consagrados, não vou citar para não fazer nenhuma injustiça, a gente teria tamanho para entrar nesse fundo. Mas, assim, quer dizer, esse fundo é o banquete da Rede Globo. E nesse banquete da Rede Globo pode sobrar um pratinho assim para a TV 247. Eu sei, mas vai deixar a gente ali do mesmo tamanho. Vai impedir o crescimento como está acontecendo com o 247. E outros sites progressistas que estão crescendo. Eu só queria lembrar que, por conta de uma tapioca que ele comprou com um cartão corporativo, que a Globo explorou no jornalismo dela, ele caiu do Ministério do Lula. Você lembra disso, em 2008? Aqui ele fala mais uma vez que, por exemplo, essa PL vai fazer com que os canais continuem pequenos e a Globo cresça, ou seja, a grande mídia cresça. Aí ele dá um exemplo que esse deputado, lá em 2008, ele caiu porque a Globo notificou que ele tinha gastado dinheiro de uma maneira irregular e etc e tal. Ou seja, eles estão dizendo que é o seguinte, ele está puxando o saco da Globo agora e amanhã a Globo vai se voltar contra ele mesmo. A Globo vai se voltar contra ele mesmo. Então é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu venho falando para vocês já faz muito tempo que a Globo não é lulista. Esses grandes meios de comunicação não são necessariamente petistas. Eles dançam conforme a música. Eles querem o poder. Eles querem o benefício. Se você se aproxima deles pensando que ele é seu amigo, vai morder o seu calcanhar depois. Olha isso. É assim que eles tratam. Agora está lá nas nuvens. Amanhã viram as costas. E inseriram um monte de sabotagens. Estão, inclusive, associando a culpa de tudo isso ao relator, que é esse tal de Orlando Silva. Dizem que estão vislumbrados com a manchete, com o foco que a Globo está dando. E talvez, quem sabe, até outras coisas envolvidas. Porque a gente vai falar de muito dinheiro aqui, de milhões de reais. E essas pautas que estão sendo colocadas no projeto requerem que seja mudado o nome do projeto. Porque não tem mais nada a ver com fake news. É praticamente um projeto de ressuscitar a Rede Globo e acabar com esse movimento de migração para o YouTube. E isso vem justamente... Olha o que o canal de esquerda está dizendo. É um projeto para ressuscitar a Rede Globo e parar com essa migração para as redes sociais. É um projeto que vai tentar reavivar a Globo. Porque, olha... Entenda isso. Pessoal, você tem que entender que a Globo nunca vai acabar. Desculpa informar isso a você. A Globo nunca vai acabar. Porque eles são muito poderosos. Mas a Globo entendeu, os globalistas entenderam, que eles precisam de mais. Eles precisam de mais. O que eles têm agora não é suficiente para eles simplesmente conseguirem ganhar uma eleição. Eles precisam de mais. Para os globalistas conseguirem colocar alguém no poder, eles precisam de muito mais do que eles têm. Eles precisam de mais controle. Porque agora o globalismo perde para o conservador e perde para os comunistinhas como o Lula. mas eles não conseguem colocar um terceira via. Por que a Globo não consegue colocar um terceira via? Porque realmente está com esse problema. Eles têm muita gente. Eles manipulam muita gente. Mas esse muito não é suficiente. Esse muito não é suficiente. Olha isso. Isso aqui foi forte. O momento certo para salvar essas redes, porque você tem acompanhado aqui comigo a decadência desses meios tradicionais. William Bonner, Jornal Nacional, Rede Globo, como ela foi, o Império. A gente tem acompanhado demissões em massa, Pedro, a migração do YouTube, Pedro. E não é canal pequeno não, viu? O Rony Telles é canal de um milhão de inscritos. O Clique Política é quase isso também. E são pessoas que estão todo dia, na verdade, capturando um pedaço da audiência. E como é que eles se demoneram? Ontem eu falei no programa Leal Quadrado, Florestan, como é que muitas pessoas não entendem. Eles acham assim, ah, não, veja bem, essas empresas são todas canalhas, etc. Nós estamos entrando na televisão agora, nesse momento, de várias pessoas. A gente não tem concessão. A gente não precisou de nenhum esquemão para ganhar uma concessão de TV dos militares. Nada. A gente se conectou a uma plataforma e estamos aqui oferecendo conteúdo. A gente não precisou de nenhum tipo de concessão do Lula, né? Está mandando milhões e milhões e milhões para Globo para fazer propaganda pró-Lula. A gente não precisou disso. A gente faz o nosso vídeo aqui. Ainda tem pessoas inscritas no meu canal que não ajudam. Eles acham que o que eu faço é hobby. É hobby. Não precisa. Que o youtuber tem que trabalhar de graça, de acordo com algumas pessoas inscritas no canal. Para você ver como é que é difícil fazer o trabalho com essas pessoas. A gente paga a nossa equipe com a publicidade digital. Aí o Roniteli está dizendo, não, mas espera aí. Esse projeto aí, ele não está ali para só combater fake news. Ele está dizendo, não, que para salvar o Brasil da desinformação, precisamos financiar o jornalismo profissional. Eles criaram um projeto de combate às fake news. Interessante, né? Para terminar com a desinformação, precisamos fazer a grande mídia mais forte. Só que, cara, a grande mídia mente demais. Entendeu? Esse que é o problema. É a luta da desinformação. Mas espera aí, quem é que está desinformando? Quem é que está mentindo? Nós temos exemplos claros de que a mídia mentiu em várias, vários e vários e vários e vários pontos. Nós poderíamos passar uma live aqui de horas só mostrando as grandes mentiras da grande mídia. Então, a desinformação não está na pequena mídia. A desinformação está na pessoa que desinforma. E isso vai desde a grande mídia à pequena mídia. Está em todos os lados. Por isso que nós combatemos a desinformação com mais informação. Quando você tem algo que você acha que é mentiroso e se você manda para que eu veja e eu vejo isso, vejo com a mentira, eu te informo, eu te mostro informações que mostram que aquilo é uma mentira. Eu não simplesmente paro e peço para que você não fale. Não. Eu mostro para você que aquilo é mentira e mostro por quê.